E aí galera, beleza? De nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, meu Instagram está aí na descrição, se você não me segue, segue lá, eu posto muita coisa não, algumas coisas, mas poucas do canal, é mais coisas do que eu tô fazendo, eu que nem, comemorando que nem louco, o gorro do Palmeiras contra o São Paulo, estourando o dedão, então se você não me segue, segue lá, beleza? Não paga nada e é nóis, tamo junto. Seguinte galera, vocês viram aí né, que um furacão passou pelo México e tal, e parece que até aquele mano lá, o Rezende, que tem um canal no YouTube, não acompanha o canal do Rezende, mas nós temos uma coisa em comum, que ele é palmeirense, então já considero pacas, mas parece que ele tava lá no México e viu a passagem, E parece que esse furacão, não sei se já chegou ou vai chegar nos Estados Unidos, que é o tal do furacão Grace, deve ser lutador de MMA. E o negócio é o seguinte, bom, nós vamos sair da cidade, porque o alerta, esse furacão está pra chegar aqui em Los Santos, e as autoridades já estão dizendo para sair, quem puder da cidade, tá aqui as malas, tá aqui a família do Michael, o carro está ali, nós vamos para o aeroporto, ó, vocês podem olhar aqui o tempo, ó, aqui tá meio fechado o tempo, não, tá meio não, tá completamente fechado o tempo. Então a gente vai pegar aqui a família e... e vamos partir, beleza? É, então ó, vai lá Jimmy, coloca o... coloca as malas lá no... no carro, que é um belo carro, por sinal. Beleza, coloca as malas aí, isso. Ó, agora é... 7 horas da manhã, a gente vai pegar o voo ali lá pras 11, né, a gente não sabe se... se tá lotado o aeroporto, mas o voo tá marcado pras 11 horas. E bora lá, mano, espero que dê tudo certo, a gente consiga sair aqui de Los Santos, porque cê tá ligado, né, mano? Furacão é brabo, bicho vem... eu me amarro naquele filme Twister, porque, tipo, os caras queriam filmar lá, eu falo... Se você não achou esse filme, recomendo bastante, é um filme antigo, mas é um filme muito legal. Ó, a previsão aqui é de chuva, o sol tá nascendo ali, ó, já nasceu na verdade, mas ele tá... Tá tapado ali pelas nuvens, ainda não tá chovendo, mano, tá de boa, não tem nenhuma tempestade, nada, nada, tá tranquilo. Então os voos não serão cancelados e etc, porque se estivesse chovendo, provavelmente sim. Caramba, tô na contramão aqui. Enfim, galera, vamos pro aeroporto aqui de Los Santos, pegar um avião e partir daqui, vamos, sei lá, pra... Vice City, vamos para... É... Liberty City, talvez, não sei. Isso é estranho, né, comprar uma passagem e não saber pra onde cê vai, mas... Tá bom, vamos pra Liberty City, certo? E... Porque, normalmente, cê tem que comprar a passagem e já saber pra onde cê vai, certo? Então, bora... Ih... Caramba, mano. Nossa, aí, ó, já lasquei o carro, mano. Bom, o voo vai ser... Não vai ser comercial, vai ser um voo... A gente vai pegar um aviãozinho ali por trás. Bora lá, bora lá. Aparentemente, o... Aqui tá tranquilo também, ó. Pessoas... Sempre deixam pra última hora, né? Parece até brasileiro. Ih, rapaz... Olha aí, mano, olha o trânsito, cara. Não acredito, mano. Olha lá. Tá com trânsito aqui, hein, galera. Ó, ônibus. Tem uns caras nervosos aqui, ó. Querendo passar pelo meio, mano. Tô parecendo o marginal. Bom, a gente vai ter que esperar o trânsito aqui pra andar um pouco, né? Aí, você vê que tem um pessoal nervoso aí, ó. Tá escutando? Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, mas tá tranquilo, velho. O tempo... Como é que essas pessoas são desesperadas pra sair? Bom, galera, é o seguinte. Deixa eu olhar aqui. É, me parece que tá... Tem bastante veículo. Ei, mulher, mulher, mulher. Mulher, acho. Sai na onde, minha filha? Bom, vamos aguardar, galera. Liberar aqui a pista pra gente poder chegar lá na entrada do aeroporto. Ó, galera. Passou um pouco do tempo aqui, ó. Começou a chover. Começou a chover. E, ó, os caras tão loucos, mano, ali, ó. Ó, 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 ó. Desespero bate nos caras. A chuva não tá forte, mano. Tá fraca. Ó, eu bati o meu Bentley. Aí, ó. Olha isso, mano. Tá crescendo aqui a fila, velho. Se... Se... Se essa fila não andou, ó. A fila não andou. Ninguém anda. Parece que tem até uns carros desligados ali, ó. Mas se... Demorar muito que a gente não pode perder o voo, cara. Demorar... Ah, apesar que é voo fretado, né? Mas já começou a chover aqui. Eu vou tentar sair do carro aqui, mano. E lá dar uma olhada. Vamos lá, família. Ver como é que tá a fila aqui. Nossa, olha a quantidade de táxi ali, velho. Ônibus pra caramba. Nossa, mano. Olha lá, ó. Tá até ali na frente, ó. Onde a gente tem que ir. Cadê o pessoal? Cuidado aí, que tem um monte de maluco. Cuidado aí, Tracy. É melhor esperar no carro, mano. Bom, galera. A chuva deu uma engrossada. Olha lá. O pessoal... Mano, eu vou... Sei lá, velho. Eu vou tentar entrar também. Vou tentar... Não sei, velho. Nossa, barulho... Muito barulho de polícia aqui, ó. Olha isso. O que houve, hein, cara? Meu Deus. O que é aquilo, cara? Peraí, peraí, galera. Nossa, velho. Não. Meu Deus do céu. É o Tornado? É o Tornado, cara. Não acredito, cara. Vambora, gente. E agora, velho? O Tornado tá ali na frente. Se eu vou pra lá... O que que eu faço, velho? O Tornado Grace chegou, meu amigo. Caraca, velho. Olha isso, mano. Galera, eu não sei o que eu faço. O que que você faria? Sairia do carro, correria. Mano, olha isso, velho. Mano. Olha o tamanho do bicho. Tá muito perto da gente, cara. Acho que eu tô abusando aqui, hein, galera. Eu tô abusando, velho. Tá indo pro lado ali. Nossa, o cara me fechou aqui. Que isso, cara? Nossa, tá puxando tudo. Não, não vai puxar, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o pessoal correndo. O pessoal correndo. Peraí, peraí, peraí. Ah! Peraí, peraí. Que isso? Meu carro muito caro. Mano, ele não vai passar por aqui, galera. Ele vai pra lá. Ele tá indo pra lá, ó. Ele tá indo pra lá. Ele tá indo pra lá. Caraca, velho. Quanta explosão. O que eu faço? Eu tô preso aqui agora. Eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso. Mas tem muita gente que desceu dos carros, velho. Eu não vou chegar aqui perto. Eu não sei nem onde tá. Ai, tá muito perto. Nossa, o carro de polícia ali, velho. Ih, tá vindo pra cá. Mano, eu vou ter que tomar uma atitude. Vou ter que tomar uma atitude. Caraca, velho. Normalmente, a pessoa quando tá em pane, ela... Ela não sabe o que faz. Tá passando ali, tá passando ali. Caraca! Olha lá, puxando o carro. Puxou outro. Meu Deus, não tá vindo pra cá. Não tá vindo. Ele vai passar do lado de novo. Vai passar do lado de novo. Caraca, puxou o carro de polícia. Ih, tô ele ali, ele ali. Não, vambora, 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 vambora. Chega. Olha isso. Minha nossa. Sai, gente. Sai, sai. Sai. Vamos. Eu tô preso. Galera, a gente vai ter que pegar isso. Vai ter que pegar esse avião, mano. Não consigo sair daqui, mano. Não consigo sair daqui. Meu Jesus. Peraí, peraí. Caraca, você viu? Ali os caras atropelando um, atropelando o outro. Peraí, sai, 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 sai. Tentando tirar o carro daqui. Caraca, não dá. Tô preso. Aí, 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 aí. Minha nossa, véi. Olha isso. Sai, gente. Não acredito, véi. Eu bati o carro, galera. Eu bati o carro. Peraí, peraí. Meu Deus. Vamos entrar no aeroporto. Vamos entrar no aeroporto. Onde tá o tornado? Onde tá o tornado? Onde tá o tornado? Caraca, ele tá no local onde eu tava, mano. Ele tá no local onde eu tava. Olha isso, cara. Caraca, tá puxando todos os carros ali, ó. Minha nossa. Olha lá, olha lá. Olha o bombeiro, véi. Os bombeiros. Sai, sai, sai. Olha o bombeiro batendo no meu carro, véi. Vem, gente. Vem, 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 vem. Jesus, eu não sei se... Entra, 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 entra. Eu não sei se esse carro tá funcionando, mano. Tá, 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 tá funcionando. Entra, entra, gente. Entra. Que lerdeza. Entra, entra. Vambora, vambora. Cadê o tornado? Cadê o tornado? O meu... Meu Deus. Quem tá aqui? Oh! Que isso? Me trollou? Não, mano. Ele jogou na água. Eu não acredito, véi. Eu não acredito, mano. Ah, véi. Não acredito que ele me jogou na água. Pula, pula, gente. Pula, pula. Caraca, e agora? Meu Deus. Olha onde que ele me jogou, véi. Vem, família. Vem, família. Corre. Nada. Correr não dá, né? Ah, ele tá aqui, véi. Galera, tipo, ele apareceu do nada. E agora, véi? Eu não tenho paraquedas. Meu Deus do céu. Cadê a minha paraquedas? Ai, 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 ai. Olha isso, véi. Não. Ai, meu Deus. Não acredito. Calaca, véi. Galera, olha isso, mano. O tornado me puxou, véi. Eu tô comparando. Já é, Elvis. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Tentando sair aqui do tudo. Da cidade, mano. Eu não acredito, véi. Morreu, véi. Nem se eu tinha que... Se eu camando. O que aconteceu com o Jimmy? Ai, ai. Rio Frank. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, o que não gostei? Compartilha. Nós tamo junto. Fui. Fui.